Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vlog aqui no canal, esse é o vlog do grande dia, gente, um dia mais que especial, aliás, mais um dia especial na minha vida, muito esperado, confesso pra vocês também que já venho há muito tempo me organizando pra isso, olha o custódio aí. A Bruna tá ali atrás sentadinha, ela não tá dormindo não, gente, apesar que ela sempre dorme quando a gente viaja, mas hoje ela tá quietinha ali, mas não tá dormindo. Bom, gente, falando pra vocês sobre o grande dia, estamos indo em uma loja, aliás, em algumas lojas de duas cidades, comprar um carro. Hoje é o dia que eu vou comprar o meu primeiro carro. Na verdade, saímos de casa para procurar o carro, digamos que seja a saga da compra do carro. É a primeira vez, né, que a gente tá indo, vamos na cidade de Brumados e também vamos em Vitória da Conquista, que são as cidades, assim, mais próximas da gente, da cidade que eu moro, aonde vende carro, né, onde tem lojas de carro. Aí lá a gente vai olhar, vai ver se tem o que a gente precisa, porque eu, assim, como é o meu primeiro, então eu quero que seja uma coisa, assim, que seja do meu jeito, do meu gosto. Deixa eu fechar aqui, mais que o vento, agora melhorou. Fecha esse lado aí, amor, é porque aqui dentro entra um ventinho e o barulho incomoda a gente. E, então, como vai ser o meu primeiro, como eu tava falando, então eu quero que seja uma coisa do meu jeito, do meu gosto, que atenda as minhas necessidades. Eu já tenho habilitação há muitos anos e quando eu tirei a habilitação, em seguida, pouquinho tempo, eu já comecei a pagar o meu carro. E, graças a Deus, de lá pra cá, nunca faltou, né, a possibilidade de estar assumindo ali aquele compromisso que eu fiz, entrei num consórcio. E, graças a Deus, foi, fechei, né, terminei de pagar o ano passado, no final do ano, chegando pro final do ano. E aí, agora, gente, tá na hora, né, de eu ir ver o meu carro. Então, lá, eu vou estar mostrando alguma coisa pra vocês, com certeza, se eu puder mostrar, porque é a primeira vez, eu não sei como é que vai ser nada lá. E, também, não sei se eu trago ele hoje. No final, eu falo pra vocês. E é isso aí, gente. Então, torçam aí pra que eu possa conseguir comprar o meu primeiro veículo. Carro hoje, gente, não é mais luxo. Carro é uma necessidade. E eu tenho necessidade de ter um carro. Mas, a gente já tem um carro? Já tem. O custódio tem carro. Você vê que a gente tá sempre viajando. As minhas necessidades, eu preciso. Ele tá lá comigo. Passar aqui no redutor, quando passa, dá sempre um tombo, né? Um tombinho, assim, no celular. E eu não tenho o suporte ainda pra colocar ali no painel, porque o meu deu problema do custódio também. Então, agora, é na mão mesmo, né? E, sempre que eu preciso, ele tá comigo, me leva, me traz. Mas, eu confesso pra vocês, gente, que o meu sonho de ter um carro está sendo realizado agora, graças a Deus. E eu peço que vocês torçam aí por mim. Então, vamos aí pra loja pra ver se a gente encontra o carro, né, amor? É, sim. Ainda não sabemos qual vai ser. Temos já uma noção. Claro que se a gente quer comprar algo, a gente já tem noção, né? Mas, que seja o melhor. Em nome de Jesus, eu já tô grata a Deus, tá bom? Vamos lá. I wasn't sober and I was thinking out loud. I spoke of your bravery, your wit and audacity Of coming over and letting go of it all. Tchau. 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 Acabamos de chegarmos, o Gustoio está ali terminando de estacionar o carro e a gente está aqui, gente, primeiro a gente veio aqui nessa loja que é da Ford, tem também daqui a Chevrolet, aqui tem todas as marcas e a gente vai ver o que é que tem aqui e se realmente é aqui que a gente vai escolher o carro, né? Vou virar a câmera um pouquinho para você ver, bastante marcas, ali também Citroën, aqui os carros bem bonitos, olha, é um sonho, gente, entrar aqui para mim pela primeira vez, ali da Mitsubishi também, Mitsubishi, aqui também tem outros, olha, olha os carros que lindos, bonitos, vamos ver os preços, né? Com certeza está de correr, né? Mas vamos ver, né? Deus é bom, a gente vai encontrar algo que a gente possa estar comprando se não for hoje, mas vamos ver se é hoje, o custódio já está aqui todo atento, né? Custódio, dá oi aí para o pessoal. E vamos entrando aqui, gente, é uma loja, na verdade é um lugar onde tem várias marcas, olha, vai lá, está vendo? E a gente vai entrando por aqui e eu vou ver se lá dentro dá para mostrar alguma coisa. Olha, gente, os carros já ficam tudo por aqui Esse está com uma cor bem bonita, deixa eu ver aqui dentro dele A cor dele está linda, olha só, aqui dentro Tudo em perfeito estado, carro novo, né? Tem que estar novinho, cheirando Olha Carro automático, né? É o que eu pretendo, é um carro automático Para mim, eu acredito que seja bem mais fácil, olha Esse aqui também Todo branquinho, olha que lindo O carro branco, para mim, não vai ser tão interessante Pelo fato de que lá, na região que eu moro, é bem, a terra é vermelha Mas, né? De repente, a gente pode mudar de ideia Agora, aqui tem esses daqui, olha Esse é o sonho de consumo Principalmente dos homens, né? Não manosprezando as mulheres Mas os homens que gostam mais desses carros assim, bem grandes, olha Quatro portas Olha só, gente Aproveitar e mostrar para vocês Não é esse que eu vou estar comprando Mas, como eu estou aqui na loja Aqui na Ford, né? Olha a Bruna aí Oi, Bruna Oi A Bruna aqui me dando suporte Esse é o Ranger Lindo, gente Esse daqui eu sou apaixonada É bem grande também Mas está longe, né? Da minha realidade Vamos ser realistas É o meu primeiro carro, né? Vou estar comprando um carro mais compacto Ai, ai Entrar aqui, gente É um sonho mesmo Seria um sonho se eu não tivesse lutado para se tornar realidade Mas eu vou atrás do que eu possa E vamos ver o que é que eu vou fazer, né? Aqui outro Câmbio automático também Banco de couro Esse é o Corolla, ó Esse é o Corolla Bem bonitão ele, né? A Língua, né? A Língua, né? A Língua, né? Aqui é só erguer o banco aqui, né? É Pode erguer se você bater dentro dela Olha Deixa eu ver aqui por dentro Eita Pronto, só liga Pode ligar agora Pode ligar A Língua, a Língua, a Língua A Língua, a Língua A Língua, 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 a Língua Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aproveitei e entrei aqui na loja para ver se eu acho algo que eu preciso para o Max. Estou vendo aqui, olha, tem algumas coisinhas, a bolinha que ele gosta muito da bolinha, olha, faz até barulhinho. Aqui também já tem outras coisas. Aqui a bandeja. Quanto está saindo a bandeja, moça? Tá, ele vai vir para mim. É bandeja para areia, né? Até gostei dessa. Deixa ele ver o preço para mim. Aqui tem essa também que é bem grande. Olha, diferente essa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha para essa daqui. Essa também é bandeja? É. Diferente essa, né? Parece um barquinho. Olha lá o desenho do gato. Você pode utilizar areia. Ah, depois pode utilizar areia. Ah, entendi. Tira só a sujeirinha, né? Aqui, gente, é bem diferente essa bandeja. Olha, ela é grande. Deixa eu pegar ela aqui direito com mais firmeza. Para a gente ver. Então, vai usar areia. Aí, depois reutiliza. Porque aqui ela peneira, tá vendo? Segura aí, Bruna. Gostei dessa. Mas, para mim, que tem facilidade lá em casa, de trocar areia, eu vou preferir uma assim. Igual aquela que está lá, tá vendo? Que vem a caixa. A caixa. E vem também o bebedouro e o comedouro. Como eu tenho em casa já o comedouro, então, para mim, não é interessante. Porque eu já comprei o bebedouro duplo. Eu vou ver. Ele vai ver o preço da caixa para mim. E aí, eu vou ver se eu levo. Aqui, olha. Aqui, para transportar ele. Esse é rosinha. Olha, tem o zíper aqui em cima. Abre. Coloca. Tem uma bolsinha. As alças. Olha, meninas. Eu aproveitei e tirei ali as alças. De dentro da bolsa. Tem a bolsa aqui do lado. Para levar os pertences. A alça. Pode pendurar, assim, do lado, né? E tem aquela ali também. Aquela ali já é diferente, né? Isso aqui, o arranhador. Olha o arranhador também. Que eu vou precisar. É muita coisa que a gente precisa estar comprando, né? Mas eu vou pegar aos poucos. Olha, tem até um ratinho aqui do lado. Olha. Lá em casa, ele fica arranhando nos estofados. Mas todos os estofados lá da minha casa, eles são a prova de unha de gato. Então, não tem problema. Mas, mesmo assim, eu vou precisar comprar um arranhador, assim, para colocar perto ali de onde ele fica. Perto da caminha dele. Deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas, nas novidades. Aqui já tem essa caminha que é maior também. Essa é bem grande, olha. Aqui tem bastante produtinho também para ele. A loja aqui é bem grande, bem compacta. É aqui em Brumados, né? Aproveitei, passei aqui para ver as novidades, né? Também para a minha horta. Olha, dá uma olhada aqui. Olha o kit. A cor laranja. Esse daqui já tem o kit, olha. Com as pás, o garfo. Agora é ruim que eu não estou vendo os preços aqui. É bom com os preços, né? Tem aqui a tesoura. Olha a tesoura, também bom para cortar as folhas das árvores frutíferas, da bananeira. Ele vai ver os preços para mim. Tem bastante coisa aqui, olha, inchada. As inchadas lá. A pá também. É só comprar o cabo e colocar. Aqui tem, olha, aquele garfo grande, né? Pega ali madeira, com pegador muito bom. Olha, isso aqui com certeza, deixa eu ficar aqui mais... É para tirar fruta. Deixa eu perguntar aqui para ele. Olha, moça, isso aqui é para tirar frutas do pé? É. Coloca a vara aqui, né? Olha, está saindo quanto? É que não tem os preços nas peças. Tá. Olha, gente, eu gostei. Apesar que eu não tenho fruta ainda lá no meu pé, no meu pomar. Tem mamão, né? Já serve, né? Deixa eu ver aqui. Aquele lá que é a bandeja que reutiliza, está 76. E essa aqui, essa roxinha? Essa daqui é 12, não? Essa é 12, né? 12. Vê essa para mim. Essa daí está quanto? 42. 42. Essa você viu? Você viu essa daqui? Ainda não. Tá, ele vai ver. Ele está vendo ali o preço para mim. Eu vou aproveitar que eu estou um pouco fascinada aqui dentro da loja. Olha aqui as maletinhas para transportar, né? Essas de plástico. E tem bastante opção. Eu vou precisar de uma depois para estar levando ele no veterinário. Enfim, vamos ver ali quanto está o preço da maleta, da bandeja e em casa a gente se vá. E assim, vamos lá. Oi, gente. Chegamos e eu já vim aqui contar para vocês, né? Como foi lá a nossa visita à loja de carros. Gente, para mim, assim como foi a primeira vez que eu tinha falado com vocês, a primeira vez que eu entrei em uma loja de automóvel para comprar um carro para mim. Confesso para vocês que foi um momento totalmente diferente do meu costume de entrar em outras lojas. Quando eu cheguei ali, eu vi que realmente era uma realidade. Porque eu me preparei muito tempo para isso. Só que é diferente quando você pisa lá. E aí, entrando na loja, foi a primeira loja que a gente foi, né? E chegando ali, assim, à primeira vista, eu já vi aquele carro e eu amei, me apaixonei mesmo, de verdade. E a gente foi conversando com o vendedor. O vendedor é uma pessoa, assim, bem atenciosa, claro, né? Bem atenciosa. E ali ele foi passando para a gente tudo sobre o carro. Um carro completo. Eu estava na dúvida da cor, quando eu olhei assim, mas como eu me apaixonei por ele, então a cor foi o de menos. Eu logo me encantei, né? O custódio também gostou. A Bruna também me apoiaram, assim, no meu gosto. Só, gente, quando a gente foi ver o valor, claro, primeiro a gente vê o carro, tudo bonitinho. Se, assim, familiariza com ele. Aí depois vem questão de valores, né? Eu com um valor, né, já preparado, daí quando a gente foi fazer o orçamento, eu vi que eu tinha que ver um outro carro, outra vez mais, né? E aí fomos em outras lojas. Ali a gente fez o orçamento e tá ainda no meu, eu ainda tô ainda com, assim, com o meu pensamento lá, né? Mas aí a gente foi visitar outras lojas. Aprendi muito também, muitas coisas que eu não sabia, outras eu tinha dúvida, tinha uma noção. De carro, né? E ali os vendedores, eles foram esclarecendo algumas coisas. O custódio já tá bem familiarizado, né? Praticamente nasceu dentro de um carro. Mas ele era bem jovenzinho quando ele já tinha carro. Mas eu não, gente. É o meu primeiro carro. Então eu aprendi muito hoje. Eu já venho pesquisando há muito tempo sobre carros. E também eu vejo aqui o custódio cuidando do carro dele. Fazendo manutenção. Então eu já tô meio aqui, já próxima de conhecer um pouco de carro. Mas hoje, com certeza, eu tirei muitas dúvidas. Comprei o carro hoje, gente? Não, não comprei hoje. Até mesmo porque aquele carro lá, o vermelho, tá na minha mente. Não saiu, não. Tá aqui. Tá mais ou menos na minha possibilidade. Mas eu quero visitar outras lojas em outra cidade. Aí eu quis falar pra vocês hoje aqui, né? Que foi o primeiro dia que eu fui ver o meu carro, né? Comprar o meu primeiro carro. Aí depois eu vou estar indo em outra loja, em outra cidade. Mas eu vou mostrar pra vocês. É o carro depois que eu comprar. Agora eu só vou gravar depois que eu comprar. Aí se vocês quiserem ver, eu vou estar mostrando aqui, né? Vou gravar um vídeo pra vocês verem. Vai ser uma conquista extraordinária na minha vida. Depois dos meus 50 anos, começo a conquistar coisas do tempo de adolescente. Era o meu sonho ter um carro. Depois... De adolescente, não. De criança, gente. Eu tinha 7 anos de idade. E eu já tinha sonho em ter um carro. Então eu vou estar contando essa história aqui pra vocês. Depois que eu tiver com o meu carro na mão. Que com a fé em Deus, eu vou comprar ele logo, né? Logo mesmo. E eu vou estar contando essa história pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis levar vocês lá. Eu até no começo eu pensei assim. Levo ou não levo? Levo ou não levo? Depois eu falei assim. Vou levar. Vou levar as meninas, os meninos comigo na loja de carro. Quem sabe você também que quer comprar um carro aí, né? Vai ficar aí junto comigo na saga do carro, né? A busca do carro novo. E com certeza, depois que eu conseguir, se vocês quiserem ver, eu vou mostrar aí detalhadamente. E vou contar a minha história de quando eu era criança. O que foi que me levou a desejar tanto a ter um carro. E hoje, depois dos meus 50 anos. Foram muitos anos, né? Eu aí com esse desejo no coração. Mas esse vídeo eu gravei mesmo pra mostrar pra vocês como foi o meu dia, né? E é isso aí, gente. Comprei pra o Max essa bandeja de areia, né? Pra colocar areia. Eu fui lá naquela loja, né? Eu não podia vir sem trazer alguma coisa pra ele. Então, eu comprei. Hoje eu não queria comprar nada, gente. Depois que eu vi os preços dos carros, eu fiquei tão assustada, tão apavorada. Mas eu tava bem controlada, né? Porque quando a gente quer algo, a gente vai com medo. Mas a gente vai, né? E então, quando eu saí dali, eu não queria passar em loja nenhuma. Mas eu passei na frente de uma loja enorme. E o qual o rapaz me falou que tem outra maior ainda. Mas eu não quis voltar lá pra ver. Aí eu peguei essa bandejinha. Olha pro Max, tá vendo? É uma bandejinha pra colocar areia, né? Pra ele fazer as necessidades dele. E assim. Tinha outras lá. Até mostrei pra vocês. Tinha uma mesmo que ela reaproveita a areia, né? Usa, depois você peneira ali a areia. Joga a sujeirinha fora. E aí, reutiliza a areia. Mas eu não quis. Até mesmo por causa do xixi, né? Além de eu não precisar de uma daquela. Porque como eu falei lá. A areia aqui pra mim não é difícil, gente. Eu não compro areia pra o Max. Eu pego areia aqui mesmo. Eu moro ali do ladinho, né? Ali nas roças, ali do ladinho. Tem areia à vontade. Então, não compra areia. Por isso eu comprei essa bandejinha. Olha, que bonitinha, né? Aí eu digo. Vai finalizar logo o vídeo aqui com o pessoal. Porque aí eu já vou. O Max já vai usar areia. Já vou colocar areia pra ele usar. Eu queria de uma outra cor. Aí só tinha essa. A gente acredita? Do modelinho que eu queria. Tinha uma outra lá que era azulada. Azulada, se eu não me engano. Mas ela vinha completo o kit. Uma pazinha pra pegar a sujeira. Vinha também o comedor e o bebedor. Era um kitzinho lindo. Mas eu já tinha comprado aqui em Malhada da minha cidade. O bebedouro e o comedouro que vieram, né? É duplo. Vem junto. Então, é amarelo. Aí a Bruna tava comigo. Eu pedi ajuda a ela novamente pra escolher. Porque a Bruna tá apaixonada pelo Max. Então, tudo que se diz respeito ao Max, a Bruna tá na frente. Aí ela falou. Não, Mara. Vamos levar essa daqui mesmo. Que essa cor vai ficar certinho com o amarelo. E aí, então, tudo bom, Bruna. Tudo bem, Bruna. E sim, gente. Paguei 12 reais, tá? 12 reais na bandejinha do Max. Aos poucos eu vou comprando as coisinhas deles. Eu não quero comprar tudo de vez também. Até mesmo porque eu quero ir criando essa afinidade, né? Então, ali eu vou comprando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Quando eu ver, ele tá com tudo que ele precisa. Eu vi lá um arranhador muito bom também e útil. Mas eu vou deixar o arranhador mais pra frente. Uma vez que os estofados daqui é tudo a prova de unha de gato. Então, não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo ele dando umas arranhadinhas. Então, nem me incomodo. Porque eu já sei que não vai esgastar, né? Eu espero que não aconteça um dia uma surpresa maior. Mas, pelo visto, não. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Hoje, graças a Deus, aqui eu já, assim, já é bem encaminhada pra realização de um grande sonho. Um sonho de criança que se tornou realidade agora na minha vida adulta. Eu não vou ficar falando muito porque eu já me emociono, gente. Eu me emociono de verdade. Porque, assim, eu sei, né? Só eu sei o porquê que eu queria realizar esse sonho. E não foi difícil. Não está sendo difícil. Com a fé em Deus, logo, logo, eu estarei aqui com o meu veículo, né? E agora é só rodar, né? É só dirigir. E a gente bater papo por aí. Dirige e fala. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada a você que está aqui comigo, me ouvindo, acompanhando o meu dia a dia. É um canal de entretenimento, onde eu estou sempre aqui, levando a vocês um pouco dos meus conhecimentos como dona de casa, como esposa, como mãe. Como cuidar das minhas plantas. Não posso ficar sem falar, né? Agora, sempre com a minha horta também, que está lá. Você está vendo aí, né? Muitos vídeos. Eu trazendo vídeos novos, que vai ter muitas coisas novas também. Fiquem aqui comigo. Compartilhem meus vídeos. E vocês que são aqui da cidade de Malhada de Pedras, gente, eu peço a vocês. Compartilhem os meus vídeos com os familiares de vocês. Eu vou ficar muito feliz em responder vocês e interagir aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Mãe, trouxe para você. É seu, olha. Olha. Gostou? 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 E aí E aí E aí E aí